Música E dentro do pacote de medidas econômicas anunciado esta semana pelo governo federal está a suspensão de concursos públicos para 2016. Os gastos estimados eram de 1 bilhão e meio de reais. Mesmo assim, aqueles programados para este ano devem acontecer. Este é o assunto de hoje do quadro Carreiras e Concursos. A notícia deixou muita gente preocupada. O concurso público hoje em dia é um meio de muita gente arrumar emprego e conseguir uma renda. E cortando o concurso pode retirar, aumentar o desemprego, o índice de desemprego, diminuindo o crescimento do país. A gente quer entrar logo no mercado de trabalho. Então com essa notícia assim, vai acabar com os concursos públicos ainda este ano, aí fica meio que difícil, a gente fica triste. E assim, quem é fraco desiste, quem é forte continua. O ajuste fiscal está quase chegando nos concursos públicos. O governo anunciou a possibilidade de cancelar as provas em todo o Brasil no ano que vem. Tudo isso faz parte do plano de controle de gastos liderado pelo Ministério da Fazenda. Ainda é só uma possibilidade, mas a boa notícia é que se o plano do governo for concretizado, nem todos os concursos vão ser afetados. Nós estamos alertando o seguinte, quem nos procura para saber qual o impacto dessa notícia, nós estamos esclarecendo o seguinte. Primeiramente, o corte é apenas no poder executivo. Não atinge o poder judiciário e nem legislativo em âmbito federal. Além disso, não atinge autarquias, como por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que tem recursos próprios, não atinge o Estado e nem os municípios. Então, se você olhar assim de uma maneira geral, o que hoje o aluno estaria privado para o ano que vem? Dois concursos previstos para a Polícia Federal e para a Receita Federal. Por isso, segundo o professor, não é hora de parar os estudos. Nós avisamos aos alunos, continue estudando, até porque quem acreditar numa paralisação e paralisar também o seu estudo, estará fora do foco dos próximos concursos que vão sair. Bom, para falar como manter o pique, mesmo com esse balde de água fria sobre os concurseiros, eu converso agora com o especialista em educação e também professor Carlos André. Boa tarde, tudo bem professor? Boa tarde Lira, boa tarde a todos do TJ Goiás. E aí, como é que todos receberam esse anúncio? Era esperado ou não? E de que forma que isso vai atingir? Lira, por uma questão de natureza econômica, até mesmo de estruturação estatal, o que nós percebemos é que seria lógico esse corte, não no ano anterior, mas nos anos anteriores, porque realmente existe uma problemática em relação a aspectos de natureza financeira no Estado brasileiro, na União, como bem foi colocado na reportagem, apenas na União, no governo federal. Isso não atinge, como foi colocado, o poder judiciário, não atinge o poder legislativo, que da mesma sorte, como foi colocado, tem recursos próprios e, além disso, os Estados também. Então, era esperado que a União pudesse frear um pouco em relação à questão dos concursos públicos. É uma pena, mas isso, de fato, ocorreu. Em relação ao estudo em si, né? Se não tem alguns para o ano que vem, algumas pessoas preparam o específico para isso, né? Mas 2017 está aí também, né? E existe, em relação a isso, e muito bem colocado, uma interpretação equivocada de muitos que estão estudando para concurso público. Qual seja a interpretação? De que no ano que vem não haverá concursos públicos da União no Poder Executivo. Isso não é verdade, porque existem concursos públicos que já estão autorizados. É o caso específico da AGU. A AGU já tem concurso público autorizado e, dessa forma, haverá concursos públicos. Então, não haverá novas autorizações do Ministério do Planejamento no ano que vem, segundo o que foi colocado pelo ministro Joaquim Levy. Mas haverá, sim, concursos públicos da União. Então, há que se estudar necessariamente neste próximo ano, porque haverá concursos do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, nos estados também haverá concursos públicos. E, como você falou, como há um déficit enorme de servidores públicos, a grande tendência é que em 2017 haja uma quantidade muito grande. E aqueles que deixarem de estudar no ano que vem, em razão da menor quantidade de concursos públicos, com certeza serão prejudicados. Em 2017 não vão conseguir. Não dá tempo, né? O senhor estava falando há pouco que mais ou menos dois anos aí. Nós acreditamos, em termos de educação, que é praticamente impossível alguém passar num concurso público, um exemplo clássico de um tribunal regional do trabalho, por exemplo, um tribunal regional federal, que deve haver concurso no ano que vem, com menos de dois anos de estudo, Lira. Há uma quantidade de matérias, de disciplina, muito grande em relação aos estudos. E aqueles que tendem a estudar com um ano, ou até pior, com três ou quatro meses de antecedência, certamente estarão fora das vagas em 2016 e em 2017. Professor, a gente tem visto aí algumas greves no setor, servidores fazendo greves, servidores públicos federais. Como é que fica o pessoal? Tem servidores que estão lá insatisfeitos e tem muita gente querendo entrar, né? Qual que é a recomendação para isso aí? Bem, como é fato em tudo o que há na vida, a grande tendência é que se goste daquilo que se faça e necessariamente também se tem uma percepção, daquilo que se faça tem uma remuneração razoável. Daí, aquele que presta o concurso público tem que ter a noção de que aquela remuneração que foi oferecida pelo concurso público é uma relação que seja satisfatória em relação àquilo que ele entende para a vida. Conclusão, esses que estão lá e que estão insatisfeitos com o aspecto de remuneração, claro que é muito importante que haja um acréscimo por parte do Estado, mas vão entender que nesse momento o Estado está com algumas dificuldades. Aqueles que vão entrar, naturalmente, já vão entrar sabendo das remunerações e sabendo também que existirá algo que é muito importante, que é a estabilidade. Muita gente procura estabilidade nos concursos públicos. É verdade. Professor, muito obrigada mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Lê. Até Jota Goiás. Eu conversei agora com o especialista em educação Carlos André, que também é professor, por isso que a gente chama carinhosamente de professor, né?